A atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. Marca alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água, dos oceanos e como ela se acentua em função da região do planeta. Galera, o gráfico tem duas coisas importantes e eu acho que isso aí pode ser até um entrave para você fazer a questão, tá? Quando ele dá esses dois gráficos, dois eixos e dois gráficos, uma seta para o lado, ele quer dizer o seguinte, ó, esse gráfico maior de cima, o eixo dele é esse aqui. E o gráfico de baixo, o eixo dele é esse aqui. Você tem que ver qual que é o verdadeiro aqui. E quem sabe, na verdade, que o que está acontecendo nos últimos anos por, e aí vamos ver o anunciado aqui, por influência da atividade humana, é o aumento da concentração de CO2 no meio, na atmosfera. Com isso, eu posso garantir que esse eixo aqui da concentração de CO2 está associado a esse gráfico. Então, eu não posso marcar a letra A nem a pau. Está fora. Nem a letra B. É COD. Porque na C ou na D, eu tenho de maneira coerente, né, o gráfico do CO2, a linha do CO2 associada à margem que está crescente. E, consequentemente, e aí os dois gráficos concordam aqui, se eu aumento a quantidade de CO2, o que acontece com o pH? Vai diminuir. Por quê? E aí é bom até anotar para você aqui, ó. Como o CO2 é um óxido ácido, Se eu aumento a quantidade de CO2, o que acontece é que eu tenho que diminuir o pH. Beleza? Então, o pH da água dos oceanos, por influência do aumento do CO2 na atmosfera, e consequentemente, aumento também a taxa de solubilização dele no mar, no oceano, vai diminuir o pH. Porque eu vou aumentar o CO2. Beleza? Então, a C e a D estão coerentes. Agora, o que vai ficar de sobra para mim, é a outra pergunta. Se acentua em função da região do planeta. Tá. Qual é a região do planeta que vai ser mais influenciada por isso? Letra C falou que a influência se acentua na região dos polos, em razão da temperatura da água do mar. E na D falou que a influência é maior nos trópicos, em função da temperatura da água do mar. Bom, ele está explicando a mesma coisa pelo mesmo princípio. Então, uma está errada. O que acontece, galera? O que você sabe sobre gases? E isso aqui é uma questão que envolve gases também, tá? Ele envolve equilíbrio ônico e gases. E também um pouco de inorgânica. Se eu tenho um gás, qualquer gás dissolvido em líquido, né? Gases em líquidos tem o que a gente chama de dissolução o quê? Endo ou exotérmica? O que acontece com uma Coca-Cola, por exemplo, qualquer outro refrigerante? Bebidas gaseificadas. Se você está com ela muito quente, o gás escapa. Se você gela, o gás fica mais retido, mais dissolvido. Então, eu chamo isso aqui de dissolução exotérmica. Quanto menor a temperatura, maior vai ser a dissolução do gás em qualquer líquido. Qualquer gás em qualquer líquido. Então, o que acontece é o seguinte. Se eu pensar em termos de concentração, né? Concentração do gás aqui em função da temperatura, acontece algo desse tipo aqui. Vou fazer um gráfico só de rascunho para vocês verem. Quando eu aquecer, eu vou ter menos CO2 dissolvido no oceano. Em lugares mais frios, eu vou ter mais CO2 dissolvido no oceano. Então, essa influência, né? Essa questão do... Esse efeito do pH vai ser mais pronunciado nas regiões dos polos. em função da solubilidade dos gases nos líquidos. Uma questão que envolve, então, conceitos de gases, conceito de equilíbrio ônico e também é um conceito de inorgânica, né? Qual é o caráter do CO2. Beleza? Fofo, né? Então, E aí, não é só quero ver quem se responde. E aí,